Ciume, de Denis Cruz, série Sentimentos Paulinha estava de bico e de braços cruzados, recostada na cadeira da sala de aula, olhava as meninas de sua turma do quarto ano abraçando a professora, dando-lhe beijinhos e presentes. Os meninos, mais acanhados, davam apenas um abraço meio envergonhado, mas mesmo assim Paulinha não estava gostando daquilo. Após toda a turma desejar mil felicidades para a professora Suzana e encher a mesa dela de presentes, a sala foi ficando quieta. — Você não deu um beijo na pro, Paulinha! cochichou a Larissa, sentando-se ao lado da amiga. — Não! — resmungou Paula. — Por que não? Quis saber Fabrícia, que se virou da cadeira da frente só para participar da conversa, enquanto a professora lá na frente arrumava os lindos embrulhos em cima da mesa. — Eu beijo a pro todo dia. Não quis beijar hoje. — Respondeu, emburrada. — E presente você não trouxe? — Perguntou a Larissa. — O presente dela sou eu! Paula descruzou os braços e olhou para a frente. — Agora fiquem quietas, senão a professora vai brigar com vocês. As meninas se endireitaram nas cadeiras e Suzana ministrou uma aula maravilhosa, ensinando muita coisa de maneira descontraída, brincando com os alunos. Até brincou um pouco com a Paulinha, mas não conseguiu tirar dela aquela cara feia. — Quando a aula terminou, todos os alunos saíram da sala. Só ficaram ali a pro Suzana e a Paula. — Filha, você pode me ajudar com os pacotes de presente? — Perguntou a professora. — Isso mesmo! Ela era a mãe da menina de bico. — Não! — Respondeu a garota. Suzana colocou as mãos na cintura, olhou para a filha e decidiu não dar bronca, mas compreendeu o motivo daquela cara feia, colocou um pacote em cima do outro e precisou de duas viagens para levar tudo até o carro. — Agora vamos, disse Suzana, pegando a mão da filha e dando-lhe uma bitoca no rosto. Paulinha limpou um beijo com a barra da camiseta, fazendo careta. As duas foram para o carro, enquanto Suzana falava como tinha sido gostoso ganhar tantos presentes e que gostaria muito que a filha ajudasse a desembrulhar todos eles. — Se tiver algum perfume, eu quero que você use comigo, disse Suzana naquela euforia gostosa. Quero dividir tudo o que recebi com você, filhota! Um fio de alegria passou pelo rosto de Paulinha, que dividiu o banco de trás com os pacotes de presentes. Então ela se lembrou do motivo de sua birra e fez bico de novo, não respondendo nada para a mãe. Quando chegaram em casa, Suzana desceu os presentes, colocando-os na mesa de fora. Abriu a porta e a filha entrou, passando pela cozinha. Paula pretendia ir direto para o quarto, onde ficaria enfurnada por um bom tempo, pois estava com raiva de tudo aquilo. Porém, parou na sala, não acreditando no que havia na mesa de centro. Um grande pacote de presente, com cores diferentes e um grande laço lilás. Paulinha se jogou no sofá e sentiu vontade de chorar. Era o pacote de presente mais lindo que já tinha visto. Não podia acreditar que a mamãe ganharia um presente daquele tamanho, embrulhado daquela forma maravilhosa. Paula enxugou uma lágrima nos olhos. Sentia raiva e um outro sentimento que doía, mas ela não sabia dizer o que era. Só sabia que não gostava de ver todas as atenções e presentes indo para a mamãe. Não gostava daquele monte de criança rodeando e beijando a pro. Suzana não era a pro de Paula, era sua mãe. E ela morria de raiva quando os alunos a abraçavam, elogiavam e lhe davam agrados. — Que raiva! — Resmungou a menina no sofá, levantando-se e deu um tapa no grande pacote de presente. Que escorregou pelo canto da mesa de centro e caiu, fazendo um barulho de vidro estilhaçando ao bater no chão. Paula regalou os olhos e levou as duas mãos à boca. — O que ela havia feito? — Assim que ouviu o barulho, Suzana correu para a sala. Primeiro, achando que a filha poderia ter se machucado, mas depois contemplou a cena. Suzana, vendo a caixa no chão, ela se agachou já triste, puxando um pedaço do papel e desembrulhando a caixa. Abriu, vendo que o lindo vaso estava todo quebrado lá dentro. Suzana chorou. — Paulinha continuava ali, sem saber o que fazer, sem saber o que estava se passando. — O que aconteceu, filha? Perguntou a mãe com a voz embargada. — Eu não sei. — Por favor, conte-me, insistiu Suzana. — Eu esbarrei e caiu. — Paula mentiu. — Era o presente que comprei para minha mãe e a sua avó, filhinha. Era nosso presente de dia dos professores para ela. Mas uma lágrima rolou dos seus olhos. — Por favor, Paula, conte-me o que aconteceu de verdade. A menina ajoelhou-se ao lado da mãe e chorou um monte. Ela amava muito a vovó Giza e não acreditava que havia destruído o presente dela. — Por favor, me perdoe, mamãe. Paulinha disse, tentando controlar o soluço do choro. — Eu estava com raiva. — Raiva de quê? Perguntou a mãe, embora soubesse a resposta. — Raiva de todos. Raiva de você. Não gosto de ver todo mundo lhe fazendo agradinho. Não gosto de ver você dando um monte de carinho para toda criança da escola. — Filha, o nome desse sentimento não é raiva. É ciúme. Você quer que eu só goste de uma pessoa. Você não gosta que os outros tirem a atenção que lhe pertence. Não aceita que eu dê atenção ou tenha qualquer sentimento por outras pessoas. Não é isso? Paulinha apenas balançou a cabeça afirmativamente. — Esse é um sentimento que machuca você e quem está ao seu lado. — Explicou Suzana. — Eu fui machucada, pois o presente que comprei para sua avó se quebrou. Seu coração também, filhinha, está todo machucado com esse sentimento ruim. — E o que eu faço com esse ciúme que sinto, mamãe? — É tão ruim. — Confessou a criança. — Você precisa saber que é uma pessoa muito especial em minha vida. Mas existem outras pessoas ao meu redor. Pessoas que eu amo muito também e que tem um lugar especial no meu coração. Assim é o meu amor pelo papai, pelo seu irmão, pelos seus amigos, alunos. — Mas você tem um lugar que é só seu. E eles têm o lugar deles. Todo carinho e amor que recebo deles, eu trago e divido com você. Todo carinho e amor que recebo da minha filhinha Paula, eu levo e divido com as outras pessoas que amo. — Por isso você me ofereceu para eu usar os seus perfumes? Paula perguntou. — Por isso eu lhe dou um monte de beijos quando recebo beijos daqueles que me amam. — Você gostaria de ver pessoas jogando pedras e me maltratando em lugar de me dar carinho? — Não! Paulinha regalou os olhos em franca surpresa com a pergunta. — Filha, fique feliz quando perceber que eu estou feliz. — Fique alegre quando as pessoas estiverem me fazendo alegre. — Quando eu estiver fazendo o bem para alguém, ajude-me. Você é a minha primeira companheira, aquela com quem sempre vou querer dividir tudo de bom que tenho. Paula finalmente começou a entender o que era aquele sentimento. Sua mãe era muito querida por todos e sempre espalhava alegria por onde estava. Então algo novo brotou em seu coração, ocupando o lugar do ciúme. Ela começou a sentir orgulho de ter aquela mãe maravilhosa e muito amada. Seria muito egoísmo não compartilhar uma pessoa tão especial. Finalmente, a felicidade, aos poucos, foi chegando para a menina Paula, que abandonando o bico, abraçou bem forte a mamãe e disse baixinho. — Feliz dia dos professores! Aproximou-se e ganhou um beijo. — Será que você ganhou algum perfume bem cheiroso? Só vamos descobrir quando juntas abrimos todos os presentes. — Aproximou-se e ganhou um beijo. — Aproximou-se e ganhou um beijo.